Em 2020, a pandemia da Covid-19 deu início a um novo e triste capítulo da história da humanidade. A doença, até então desconhecida, tirou milhares de vidas. Em todos os cantos do mundo, famílias inteiras foram desfeitas, na maioria das vezes, sem direito à despedida. O pai da jornalista Patrícia Cunha foi uma das vítimas. É uma história bem trágica, porque eu perdi o meu pai para a Covid-19 no dia 26 de maio de 2020, quando estava começando tudo, quando a gente não sabia o que era, quando a medicina não sabia, quando ninguém sabia o que era, foi no olho do furacão, e ele adoeceu, ele ficou gripado. Uma semana depois, quando ele decidiu ir ao posto de saúde, ele já ficou logo internado, e pouco tempo depois ele faleceu. Então, para a gente foi muito traumático, porque ninguém podia se ver, ninguém podia se abraçar, ninguém podia estar junto, e a gente teve que conviver com isso naquele momento. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, um projeto de lei, de autoria do deputado estadual Carlos Lula, pretende tornar o dia 29 de março, o dia estadual em memória às vítimas da Covid-19. De acordo com o autor do projeto de lei, apesar do Maranhão apresentar a menor taxa de mortalidade do Brasil, ainda assim, cerca de 11 mil maranhenses perderam a vida para a Covid-19. Com a sanção da lei, a memória desses entes queridos será sempre lembrada pela sociedade maranhense. O projeto de lei está em tramitação da Assembleia Legislativa e somente após aprovação da casa, seguirá para a sanção do governo do Estado. A jornalista considera a iniciativa importante. As vítimas da Covid-19 não podem ser esquecidas. E é uma forma também da gente deixar os nossos mortos vivos, porque eles são vivos dentro de nós, né? Cada dia a gente se lembra deles, não tem um dia que a gente não se lembra, pelo menos eu não tenho um dia que eu não me lembro do meu pai, Então eu acho que esse dia é para a gente rememorar a história deles. Eu acho que é muito válido.